Há várias reclamações, isso que nós assumimos aqui há dois anos e meio, na hora de ser discutido e votado dos projetos, alguns vereadores estão se ausentando do plenário. Nós apresentamos essa resolução para evitar que ocorra omissão num momento específico da votação dos projetos, de modo que os vereadores não possam se ausentar do plenário deixando de votar, que passará a configurar falta de decoro parlamentar. Hoje acontece muito isso, nós ganhamos muito bem, então eu entendo que o fato é que o parlamentar, ou seja, o vereador, passa a representar o poder de legislar e fiscalizar as ações do governo em seu nome. Nesse sentido, não pode definitivamente abrir mão das suas funções. Não pode ser domínio, deixando de exercitar as atribuições inerentes ao cargo de agente político. O nosso regimento interno dispõe. São deveres do vereador aceitar trabalho relativo ao contenho do mandato. E, desta forma, a aprovação deste projeto resta evidenciada a inconsplicidade do vereador se ausentar apenas no momento da votação, deixando de votar nos projetos de interesse da comunidade. Então, é um projeto de grande relevância e que a população cobra de todos os vereadores, das reclamações da maioria dos vereadores, para que a mesa pudesse tomar alguma providência. Se a providência, eu entendo que este projeto irá sanar e venha ao encontro das solicitações da comunidade. Ok, obrigada.